O termo de hoje é alergia a desodorante. Eu sou a Janine, idealizadora e diretora da Caule Ecológicos, distribuidora de produtos de higiene, beleza, limpeza, ecológicos e lixo zero. Provavelmente hoje você está sofrendo com alergia a desodorante, mas fique tranquilo, fique tranquila, porque não é só você. Essa é uma das alergias mais comuns a produtos de higiene, porque o desodorante é um dos produtos que a gente mais usa na nossa vida. Porque a gente usa todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, provavelmente desde os 15, 16 anos até os dias de hoje. Então os ingredientes que estão nos desodorantes, muitos deles são cumulativos. Então vão acumulando, 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 até que o nosso organismo deschega. E as nossas axilas, elas não podem simplesmente sair correndo. Elas têm que nos dar algum sinal, até porque elas também não falam, de que alguma coisa não está legal. Então preste atenção nesse alerta, agradeça esse alerta. Porque quanto mais tempo a gente fica colocando esses ingredientes no nosso organismo e não observa isso, porque a gente não está tendo nenhum alerta, pior pode ser os resultados. A alergia é uma reação inflamatória, ou seja, as suas axilas já estão inflamadas. E deve estar coçando, ardendo, avermelhado, talvez já manchado. Essas devem ser os sintomas para indicar uma alergia. E no caso de nós mulheres, a situação ainda piora para o caso de usarmos a lâmina para nos depilar. Então, mais cuidado ainda. E se puder evitar a lâmina, melhor. Porque senão é mais um agente que está interferindo para deixar as nossas axilas desconfortáveis. As axilas são áreas de dobra. Então, como essa região... Tudo que acontece nessas regiões, ela tem uma intensidade três vezes maior do que se acontecesse em outra parte do nosso corpo, como o braço, como a perna. Outros indicativos que precisam ser observados com atenção é a sensação de que essa região está plastificada. Porque a gente vai passando por tanto tempo, tantos anos rotina na mente, o desodorante, então a gente passa uma vez, depois não esfolia, não limpa tão bem. E ele é para durar muito tempo, é para ser a prova de água. Ao final, ele é a prova de suor. E a gente vai aplicando de novo. Então, a gente começa a sentir que a axila está plastificada. Nódulos nessa área da axila. Então, observa bem isso. Se puder pausar o vídeo, pausa. Sente, observa. Ou então no banho. Porque esse é um indicativo de que pode ser que tem alguma coisa até mais grave do que uma alergia por aí. Então, procurar um médico nessa situação, um endocrinologista. O que a gente está falando aqui é em desodorante. Mas o que a gente encontra hoje no mercado, principalmente, é antitranspirante, que é sinônimo de antiperspirante. Ou seja, algo que vai inibir o seu suor de sair. Vai diminuir ou vai zerar o suor sair das axilas. O desodorante, então, atua no odor. E o antitranspirante ou antiperspirante atua no suor, na transpiração. Mas pensa um pouco melhor aqui comigo. Nosso corpo, ele é muito sábio. Então, a gente tem algumas áreas pelos quais a gente coloca pra fora as toxinas. Tanto as toxinas daquilo que a gente ingere, comendo, quanto que a gente respira, quanto que a gente sente, pensa. E as axilas são uma área de detox. E que a gente vai entupindo com o desodorante. Então, a gente que adora detox, drenagem linfática, não faz muito sentido usar um antitranspirante ou um antiperspirante. Porque a gente vai estar impedindo que as toxinas saiam do nosso organismo. Eu já li isso num livro de odontologia, em que, inclusive, um mau hálito pode ser gerado pelo uso de antitranspirante ou antiperspirante. Porque as toxinas vão ter que sair por algum lugar. Agora, tu imagina a potência de um ingrediente pra ele conseguir entupir os nossos poros por até 72 horas. Eles realmente têm que ser muito fortes. Alumínio. Quem já não ouviu falar que panela de alumínio faz mal pra saúde? Acho que é a maior parte das pessoas. Então, nesse ponto, já fica muito mais entendível os motivos pelos quais a sua axila está reclamando. Então, tem muitos médicos que trabalham com medicina preventiva. Vários médicos que têm canais no YouTube que vocês podem assistir muito conteúdo legal. Falam, já fazem testes há anos. Já falam sobre a questão da intoxicação por alumínio. Que é uma das intoxicações mais comuns que tem. Que tem, inclusive, processos pra desintoxicar desse metal pesado. Mas que o ideal, né, melhor que detox, é no-tox. Como diz o meu ecoguru, Jacques Saldanha. Ai, eu sei que eu tô passando um monte de informação deprimente. Mas agora a gente tá chegando na solução. No próximo, na próxima vez que você tomar banho, depois de ver esse vídeo, lembra. De observar se tem algum nódulo na axílula. Lembra de sentir se tá com uma sensação plastificante. E a terceira coisa pra lembrar é passar uma bucha vegetal pra dar uma esfoliada nessa região. De uma forma delicada. E que ao mesmo tempo vai tirar esse excesso de produto que pode estar ali acumulado já há anos. Se você não fica, sei lá, nem horas, às vezes, sem usar um desodorante. É muito legal também usar uma aplicação de argila pra fazer uma limpeza mais profunda. Mas eu tenho um outro vídeo falando mais especificamente sobre a transição dos produtos dos desodorantes convencionais pros desodorantes naturais que vai te ajudar. Outra coisa que é bem importante, procure ficar pelo menos na hora que tá dormindo sem desodorante. No final de semana sem desodorante. Eu tenho um outro vídeo que é uma palestra que eu dei no Coranoma que se chama Belezas Revelam a... Aromas Revelam a Beleza. Em que eu falo sobre detox alfativo e a importância da gente reconhecer os nossos cheiros e entender o que eles estão dizendo. Porque os cheiros é comunicação entre os mamíferos. E cuidado para não se tornar um bromidrofóbico. Sim, uma pessoa que tem fobia de ter cheiros corporais ruins. Por desodorante natural. Qualquer cosmético natural, só por ser natural, é hipoalergênico. Ou seja, tem menos chances de dar alergia. Não quer dizer que não vai dar alergia. Porque tem pessoas que tem alergia a coco, tem pessoas que tem alergia a manga. Mas as chances são menores porque os ingredientes de um produto natural e nós falamos a mesma língua porque são coisas naturais. É natureza. E quando a gente tá passando um produto sintético, tem mais chances de a gente ter alergia. Porque o produto sintético não é metabolizado, ele não é nem reconhecido pelo nosso organismo. E muitas vezes é mal interpretado. Às vezes o ingrediente que tá lá só pra conservar ou pra dar um cheiro, ele acaba sendo interpretado pelo nosso organismo como um hormônio sintético artificial feminino. Então, só que esse assunto é muito longo e é pra um outro momento. Por isso que é tão importante escolher um desodorante natural. E algumas pessoas vão me perguntar, mas qual é o desodorante natural? Na Calde a gente tem vários e eu acho legal as pessoas experimentarem um, daí verem o que é que gostam, o que é que não gostam nesse num. E daí depois experimentando outro. Tem desodorante estreita, tem desodorante rolão, tem desodorante em barra, tem desodorante em creme. Tem várias opções pra todos os gostos e um vai ser legal pra ti. Olha, pode ser que o desodorante natural também possa te dar alguma reação. Por exemplo, o bicarbonato de sódio é normal que se a gente usa por um tempo, comece a dar uma coceirinha, um incômodo. Então é só trocar por outro desodorante que não tenha esse ingrediente. Ou mesmo o álcool. Tem alguns desodorantes que contêm álcool, então troca por um que não tem álcool. Ou se você percebe que tá desconfortável, que tá tendo algum tipo de reação. E pra finalizar, algumas pessoas devem estar pensando, se perguntando, mas e os desodorantes hipoalergênicos? Olha, depois de tudo que eu falei aqui, você realmente ainda quer comprar um desodorante dessas marcas que fizeram você sofrer tanto? Essas marcas, elas podem diminuir um pouco a quantidade dos mesmos ingredientes ou colocarem ingredientes equivalentes sintéticos. Então por um tempo vai dar uma amenizada, mas não é como um ingrediente natural. Não tem a segurança de um ingrediente natural. E pra encerrar, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade nessa transição, não desistam. Por favor, entre em contato com a gente, porque a gente tá trabalhando pela saúde das pessoas, de todos os seres do planeta. E a gente sabe que tem muitos desafios nesse processo. A gente já passou por esses desafios e a gente fica muito feliz de ajudar as pessoas a ultrapassarem esses desafios. E no mais, curta, compartilhe, comente esse vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você gosta de aprender mais sobre saúde pessoal, coletiva, ambiental, se quer melhorar o mundo com a gente e vamos juntos.